Me sinto muito honrado em me dirigir a uma plateia tão seleta. Hoje em dia, um precisa do outro. O Brasil precisa de vocês. E vocês, com toda certeza, em parte, precisam do nosso querido Brasil. Boa tarde a todos. Agradeço a honra de me dirigir aos senhores já na abertura dessa sessão plenária. Esta é a primeira viagem internacional que realizo após minha eleição. Prova da importância que atribuo às pautas que este Fórum tem promovido e priorizado. Esta viagem também é, para mim, uma grande oportunidade de mostrar para o mundo o momento único em que vivemos em meu país. E para apresentar a todo o novo, o Brasil que estamos construindo. Nas eleições, mesmo gastando menos de um milhão de dólares e com apenas poucos segundos de televisão e sendo injustamente atacado a todo tempo, conseguimos a vitória. Assumir o Brasil numa profunda crise ética, moral e econômica. Temos o compromisso de mudar a nossa história. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados. Honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que, no passado, apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas que precisamos e que o mundo espera de todos nós. Aqui entre nós, meu ministro da Justiça, Sérgio Moro. O homem certo para o combate à corrupção e para o combate à lavagem de dinheiro. Vamos investir pesado na segurança para que vocês nos visitem com suas famílias, pois somos um dos países primeiros em belezas naturais, mas não estamos entre os 40 destinos turísticos mais visitados do mundo. Conheça a nossa Amazônia, nossas praias, nossas cidades, nosso Pantanal. O Brasil é um paraíso, mas ainda muito pouco conhecido. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e graças à competência do nosso produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária. Essas commodities, em grande parte, garantem superávit em nossa balança comercial e alimentam boa parte do mundo. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade com o necessário desenvolvimento econômico. Lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Os setores que nos criticam têm, na verdade, muito o que aprender conosco. Queremos governar pelo exemplo e queremos que o mundo restabeleça a confiança que sempre teve em nós. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir e empreender, investir e gerar empregos. Trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional. E mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. Tenho certeza de que, até o final do meu mandato, nossa equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, nos colocará no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios. Nossas relações internacionais serão dinamizadas pelo ministro Ernesto Araújo, implementando uma política na qual o viés ideológico deixará de existir. Para isso, buscaremos integrar o Brasil ao mundo, por meio da incorporação das melhores práticas internacionais, como aquelas que são adotadas e promovidas pela OCDE. Buscaremos integrar o Brasil ao mundo, também por meio de uma defesa ativa da reforma da OMC, com a finalidade de eliminar práticas desreais de comércio e garantir segurança jurídica das trocas comerciais internacionais. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e à propriedade privada, e promover uma educação que prepare a nossa juventude para os desafios da Quarta Revolução Industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Estamos aqui porque queremos, além de aprofundar nosso laço de amizade, aprofundar nossas relações comerciais. Temos a maior biodiversidade do mundo e nossas riquezas minerais são abundantes. Queremos parceiros com tecnologia para que este casamento se traduz em progresso e desenvolvimento para todos. Nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios, não só para o bem do Brasil, mas também para o bem de todo o mundo. Estamos de braços abertos. Quero mais do que o Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Tendo como lema, Deus acima de tudo, acredito que nossas relações trarão infindáveis progressos para todos. Meu muitíssimo obrigado. 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 Sr. Presidente, muito obrigado por nos oferecer esse discernimento e essa descrição panorâmica tão excelente daquilo que o senhor denominou o novo Brasil. O senhor falou, elaborou um pouco sobre as suas políticas e, se me permite, gostaria de tecer uma primeira pergunta aqui. Quais medidas concretas, Sr. Presidente, o senhor planeja adotar nos próximos meses, no sentido de dar início com efeito a esse processo de transformação a que o Brasil almeja? Nós pretendemos diminuir a participação do Estado, realizar reformas como a da Previdência. Posso continuar? De novo, nós pretendemos diminuir o tamanho do Estado, realizar reformas como, por exemplo, da Previdência e Tributária. Queremos tirar o peso do Estado em cima de quem produz, de quem empreende. Queremos investir na nossa educação, um tanto quanto ainda não eficiente. Tirarmos o viés ideológico dos nossos negócios. Não teremos viés nem de um lado, nem de outro, revisando o comércio com aqueles que comungam com práticas semelhantes à nossa. Através da nossa equipe da economia, queremos diminuir a nossa carga tributária. Através do nosso Ministro das Relações Exteriores, buscar aprofundar cada vez mais os negócios e a aproximação com todos os países do mundo. Em suma, nós representamos, no momento, para o povo brasileiro, um ponto de inflexão, onde, repito, a questão ideológica deixará, ficará de fora disso tudo. Dessa forma, entendemos que temos muito a oferecer aos senhores e gostaríamos, e muito, de fazer parcerias para o bem-estar dos nossos povos. Senhor Presidente, uma das questões que prejudicou a marca, a imagem do Brasil foi a corrupção. O senhor mencionou essa questão em sua fala há pouco. Pergunto, quais são os seus planos exatamente, nesse sentido, só tem naturalmente o seu ministro da Justiça aqui presente na sua delegação, então consulto, quais são os seus planos exatamente para estancar a corrupção no Brasil? Com toda certeza, o senhor Sérgio Moro é um homem conhecido por muitos de vocês. A ele foi incumbida essa missão é o ser alçado à posição de ministro da Justiça e Segurança. Então, ele tem todos os meios para seguir o dinheiro no combate à corrupção e no combate ao crime organizado. É mudando a legislação e aperfeiçoando outra parte da mesma. Dessa forma, tenho certeza que atingiremos o nosso objetivo. Mas, tão importante quanto isso, a equipe de ministros que nós colocamos, todos eles indicados de forma técnica, sem a participação político-partidária. Precisamos, sim, muito do parlamento brasileiro e confiamos que grande parte do mesmo nos dará respaldo na busca do combate à corrupção e na lavagem de dinheiro. Dessa forma, o Brasil será visto de forma diferente aqui fora. Sr. Presidente, o senhor fez alusão à necessidade de harmonizar, de compatibilizar o desenvolvimento econômico ao mesmo tempo em que se preserva a natureza e a dotação de recursos naturais que o país tem, dada a imensa biodiversidade que o país tem. O senhor poderia compartilhar conosco alguns detalhes pormenores sobre esses planos da agenda de sustentabilidade? O meio ambiente tem que estar casado com o desenvolvimento, nem para um lado, nem para outro. Nós temos o agronegócio que é de conhecimento de todos. Então, a parte da agricultura ocupa menos 9% do território nacional, a pecuária aproximadamente 20%. Hoje, 30% do Brasil são florestas. Então, nós damos, sim, exemplo para o mundo. O que pudermos aperfeiçoar, o faremos. E nós pretendemos estar sintonizado com o mundo na busca da diminuição de CO2 e na preservação do meio ambiente. Obrigado. Como uma das economias, das maiores economias do mundo, como é que o Brasil, como é que o senhor planeja integrar o Brasil no contexto latino-americano mais amplo? Quais são os planos, as abordagens de regionalização que o Brasil tem como prioridade em seu governo, presidente? No tocante da América do Sul, eu tenho certeza ao conversar com os líderes regionais, eles querem que o Brasil vá bem. No tocante da América do Sul, alguma coisa deve ser aperfeiçoada. Já conversei com o presidente da Argentina, Macri, conversei também de forma não muito profunda ainda, mas uma boa conversa com o presidente do Chile, Pineda, Becô, Marito, do Paraguai. Nós estamos preocupados sim em fazer uma América do Sul grande, que cada país obviamente mantenha a sua hegemonia local. Não queremos uma América bolivariana como há pouco existia no Brasil em governos anteriores. Eu acho que esta forma de interagir com os demais países da América do Sul vem contagiando estes países e mais gente de centro e de centro-direita tem se elegido presidente nesses países. Creio que isso seja uma resposta que a esquerda não prevalecerá nessa região, o que é muito bom no meu entender não só para a América do Sul bem como para o mundo. Senhor presidente, também podemos anunciar aqui a realização da reunião de cúpula latino-americana que se dará no Brasil ano que vem em 2020 e teremos aí uma excelente oportunidade de observarmos em primeira mão os resultados àquela altura dessa grande transformação dos substanciais esforços de transformação do seu governo. desejamos-lhe grande grande êxito nesse esforço de transformação e entendo que o Brasil é um país importante para o mundo é um grande país importante para o mundo para a economia do mundo então desejamos-lhe todo êxito nessa jornada presidente muito obrigado por se fazer presente nessa sua primeira visita internacional à comunidade de empresários de Davos do Foro Econômico Mundial tenho eu certeza de que os participantes aqui conseguem enxergar as grandes oportunidades que se apresentam no Brasil e cabe a mim também enfatizar a grande beleza que o Brasil oferece muito obrigado mais uma vez por se fazer presente mas like 12 1 2 2 3 2 3 e 3 e Obrigado.